Tem flagrante no Cidade, vai meu filho, olha atenção pra essa história. Um flagrante, uma correria, um policial militar a caminho do trabalho conseguiu prender um ladrão, gente. O homem tava roubando o telefone e o cara batia no chão e gritava Chama a polícia, pelo amor de Deus! E era um policial que segurava ele. Presta atenção nessa história. Uma mulher no meio da rua corre atrás do bandido. Olha, acabou de roubar meu telefone, é um ladrão. O policial, olha lá, olha lá, olha lá. O policial passava, escutou e falou, opa, peraí, o que tá acontecendo? A reportagem vai te contar tudo, veja. Correria. Nossa equipe de reportagem flagrou um homem perseguindo e imobilizando um ladrão no centro do Rio. O cara ficou desligado. Vai, vai, pode desligar. Foi assalto, foi assalto? Foi aqui o celular da menina. O assaltante roubou o celular de uma mulher na Avenida Francisco Bicário. Um policial militar que passava na hora, a caminho do trabalho, percebeu a ação e correu atrás do criminoso. Ele é polícia, ele é polícia. Ele é polícia. O homem foi algemado e conduzido à viatura da polícia militar, que o levou até a delegacia mais próxima. O celular da vítima foi recuperado. Vai, foi assalto aqui o celular da menina. Olha o celular da menina aqui. Lá na Leporgina. Lá na Leporgina. Antes de seguir para o trabalho, o policial herói contou como fez para deter o ladrão e evitar que mais uma vítima entrasse para a estatística. Com a mochila pesada, de calça, casaco e ele só de chinelo sem camisa para pegar foi ruim. Graças a Deus conseguimos pegar o meliante, recuperar o bem da vítima e tudo certo, graças a Deus.